Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, tem uma gata aqui atrás, não reparem. E pra você que estava sentindo falta de eu falar de Tate no Yusha, estou aqui pra comentar o episódio dessa semana. Eu sei que na semana passada não saiu o vídeo, mas eu expliquei aqui no canal. Tem uma thumb escrito Papo Sério, que é justamente explicando por que algumas reviews semanais sairiam com menor periodicidade. Eu não vou parar de falar do anime do Herói do Escudo, mas eu falarei quando eu achar que eu tenho o que acrescentar, além de falar, caramba, que episódio incrível, foi muito bom, aconteceu isso, isso, isso. Não, eu quero ter o que falar. E eu tenho que falar sobre o episódio dessa semana. E se você quer que eu continue fazendo, pelo menos, esses vídeos compilando ou trazendo comentários um pouquinho mais esporádicos, deixe o seu like, fortalece aí, dizendo que vocês, público de Tate no Yusha, existem e importam. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando do anime ainda, que adiantando, inclusive, eu acho que foi um dos animes que começaram na temporada passada, que continuaram e que teve uma ascensão interessante. Para quem não gosta de Sekai, para quem não curtiu nada desde o início, dificilmente vai começar a gostar agora. Mas, sinceramente, eu acho que vários dos problemas ou falhas ou pontos baixos que eu via no anime inicialmente, ele está conseguindo completar e melhorar agora. Então, que bom, vamos elogiar porque vale a pena. Se inscreve se não for inscrito e vamos lá. No episódio passado, que eu acabei não comentando, a gente conheceu a Fitoria, a Filoleal Rainha, que por ter muito tempo de existência e experiência, e ela, inclusive, foi nascida e crescida junto com um herói anterior, que não fica claro se era um herói do escudo também, mas provavelmente. De qualquer maneira, agora, sozinha, ela, como rainha, é enorme, cheia de poderes, muito mais forte que o Naufumi qualquer um ali da pare dele. E o que eu gostei muito, especialmente, com o surgimento dela, não foi de sabermos que existe uma galinha gigantesca super forte, não foi nem mesmo a relação dela com a Filo, nem mesmo a luta das duas nesse episódio. Ela, em si, é uma personagem misteriosa, interessante, passageira, pelo visto, mas o que ela falou dessa vez, hoje, no que eu assisti pro Naufumi, isso, sinceramente, é o que eu venho falando sobre o Naufumi desde o começo, o que eu falo que eu acho que ele deveria mudar, e agora, possivelmente, o anime construiu uma forma de dizer pra você que sim, eu não tava aqui apenas reclamando do Naufumi porque eu acho ele um idiota e porque eu odeio ele, meu Deus, vamos dar dislikes? Não! Simplesmente o que aconteceu? Naufumi foi um cara que entrou para o mundo sem ter controle ou vontade de ter ido, ele foi sumonado, já colocado num papel de herói que ele precisava exercer, já tendo uma carga de importância e de trabalho, de prioridades que ele também não escolheu, e, além de tudo, ele foi sacaneado, ele foi julgado e ele teve várias dificuldades por causa disso. E, ao longo do tempo, os outros heróis o desmereciam, o rei o desmerecia, a filha do rei, o reino como um todo o tratava mal, o julgava e ele foi se fechando como uma concha. Quando eu dizia isso, as pessoas falavam, mas é natural sim, óbvio que é natural, óbvio que tem explicação, por isso ele é assim. O anime explicou, o anime construiu, só que também é óbvio que para o desenvolvimento e amadurecimento do Naufumi, ele precisaria superar. Isso não significa que ele vai perdoar Maime, o rei ou quem mais o fizer mal, mas ele pode direcionar o seu ódio, o seu descaso, a sua raiva para esses que pontualmente fizeram algo. Aqueles que o julgaram porque tiveram informações incorretas, porque não acreditaram nele mais do que nas outras pessoas que o acusaram, com esses talvez ele possa se desarmar, abaixar a guarda, especialmente se ele entender que os rodeando está um propósito muito maior do que vencer uma quest, vencer várias dungeons com boss que vão surgindo de tempo em tempo. Não, aquilo ali não é um RPG. Ele critica os outros heróis por interpretarem aquilo como um jogo, um RPG, então ele também tem que levar mais a sério. Ele leva, ele treina, ele passa por sofrimentos, ele lida com as pessoas, ironicamente, muito mais que os outros heróis. O povo está mais próximo dele progressivamente do que dos outros. Mas ele sempre se mantém fechado e incapaz de tentar resolver a situação, porque ele é a vítima? Sim, certamente. Só que se vocês viverem um pouquinho a vida de vocês e começarem a chegar numa fase mais adulta, mais madura, vocês vão perceber que em alguns momentos faz sentido você dar o braço a torcer se tiver um propósito maior. Nesse caso, não é dar o braço a torcer e, por exemplo, perdoar a mãe e falar vem aqui, eu te perdoo. Não, porque ela é mau caráter sim, já foi estabelecido, construído, feito e solidificado. A questão aí seria um perdão quase assim religioso, não entra em questão. Mas faz sentido ele se aproximar dos outros heróis a partir do momento especialmente que ele percebe, que ele descobre através da Fitoria, que há um propósito mundial de você acabar com as ondas, de você vencer as ondas que ficarão progressivamente muito mais difíceis. Ondas que ele, que não consegue sequer enfrentar de perto a Fitoria, não conseguiria, sozinho, muito menos. E a Fitoria parece que recebeu esse propósito do seu herói que a criou, que ela conheceu há muito tempo atrás, que ela se lembra muito pouco porque a memória de Filoliaz aparentemente é muito ruim, mas o propósito seria unir esses quatro heróis, garantir que eles lutem juntos e já que não dá para sumonar um ou outro estando ainda outros vivos, mata geral se eles não quiserem ficar juntos lutando contra as ondas e sumona outros. E isso é o que ela fala para Naufumi. E isso é o que ela deixa muito claro para ele, você precisa se aproximar dos outros. Ah, mas você não consegue? Mas você precisa. Se não for pela lógica, vai pela ameaça. Só que ela não vai só pela ameaça, ela vai explicando para ele sim. Ela é muito misteriosa, talvez porque ela não queira explicar 100% das coisas para o Naufumi perceber, ou grande parte porque ela de fato não tem todas as respostas, além de um propósito, uma missão que ela recebeu há muito tempo, que ela mal se lembra. Mas ela fala, por exemplo, nesse último episódio, que vai haver um momento que os heróis precisarão resolver, escolher entre salvar todas as pessoas ou salvar o mundo e perder grande parte das pessoas. E isso é uma ideia que eu que não cheguei até o final do mangá, mas vou admitir que eu li um pouquinho mais por causa do gancho que a gente vai comentar daqui a pouco desse episódio, mas eu que não li qual é o desfecho do mangá, da webinóvel muito menos, eu achei curioso que em algum momento o Naufumi precise escolher entre salvar o universo ou aquelas pessoas que ele odeia. Então duas coisas para o Naufumi, ele conseguirá voltar a se aproximar dos heróis ou tentar essa aproximação que quase nunca aconteceu, ele vai conseguir deixar o seu ódio, a sua raiva, o seu rancor de lado, pelo menos para que o seu propósito maior de estar ali aconteça, que ele possa exercer isso, já que sozinho ele não conseguirá, ou pelo menos ele teve uma fala de que ele não conseguirá sozinho, a Fitoria teoricamente deixaria eles agora perto desses heróis, após o teste da Filo, após a Filo se tornarem então a próxima rainha, ganhou um cabelinho rebelde, se eu fosse rainha para cada cabelo rebelde que acontecesse na minha vida e nesses vídeos, vocês imaginam. Mas após todas as emoções desses episódios, para mim, o final deste último foi o que mais importou. essa alavancada para que o Naufumi sim evolua, porque você não precisa ser igual ao seu inimigo. Isso, para mim, de verdade, gente, norteia a minha vida. E é por isso que eu analisei o Naufumi dessa maneira. Não é que eu ache que o personagem não tem construção. Na verdade, neste momento, eu elogio o Tateno Yusha porque sim, você está construindo. Se foi assim na obra original, gente, não sei. No mangá, na verdade, pelo que eu li é bem parecido. Mas, de qualquer maneira, está sendo privilegiado este assunto. Que ele supere suas raivas, seus problemas, seus rancores e faça o que é mais importante. E, principalmente, não coloque a sua raiva, não direcione para quem não tem nada a ver. E, mais ainda, como eu falei, não seja igual ao seu inimigo. Seja melhor. Porque isso é a tua maior arma. Você é o melhor entre todos os heróis? Então, seja. Seja melhor. Seja mais evoluído. Dê o primeiro passo. Mesmo que doem você. Porque há algo muito mais importante envolvendo isso tudo. E o anime ainda deixa todo esse mistério. A história não abre exatamente o que são as ondas. E essa proporção macro muito maior do que a gente imaginava. Ainda há muita coisa para a gente descobrir. E o finalzinho do episódio deixa um gancho no pós-crédito. Tenso. Porque aparecem dois heróis. O herói da espada e o herói do arco. E eles estão com o grupo deles procurando as quatro armas cardinais. Pelo visto, eles chegam no local e não tem nada. Está vazio. E vem um raio gigantesco. Explode. Aparentemente pulveriza eles o que aconteceu. E eu fiquei tão nervosa com esse final que eu fui ler o mangá que eu não tinha lido antes do episódio. E posso dizer que os próximos episódios, inclusive, prometem muita coisa. E prometem o que eu estava pedindo lá atrás de Tatenayushi. Então, gente, as minhas análises, para quem dava dislike e me xingava, não eram à toa. Não é que eu não tinha paciência. Era a minha expectativa de que a história apresentasse o desenvolvimento que me importa nisso tudo. De personagens e, principalmente, das tramas e conspirações da sociedade sobre as ondas. E isso vai acontecer. Vai surgir muita intriga. Se você quer intriga, a intriga vai aparecer na sua cara. E talvez personagens que você vai odiar tanto quanto ou mais do que os que você já odeia. Para além da discussão principal que eu trouxe para o vídeo, o episódio 17 também tem alguns momentos interessantes. Os momentos de humor e comédia não são os meus favoritos, mas eu acho que eles funcionam na medida certa dentro do anime. A batalha em si foi mais importante simbolicamente do que muito bem explicada ou muito bem animada. Então, para mim, funciona nesse contexto. É legal a gente ver a evolução da própria Filo e o que ela pode se tornar. Também gostei do momento final da conversa da Fitoria com o Naufumi. Não só pelo contexto que a gente já conversou, mas também porque ela tem uma aproximação com ele. Se recordando com carinho daquele que a treinou há muito tempo. E, por favor, gente, não tem nada de romance nessa situação. Nem comecem a inventar. Aliás, ela dá para ele uma armadura que aparentemente o protegeria de toda a corrosão que o Escudo da Fúria acaba promovendo. Então, deixa o seu like, comenta o que você achou. E, novamente, não sei se eu vou comentar todos os próximos episódios. Se eu tiver o que acrescentar, o que colocar, sim, verei aqui. Não abandonei Tateno Yusha. Teremos comentários até o final, mas talvez compiladamente, como foi esse aqui. Então, deixa o like, porque é por causa de vocês que, de qualquer forma, eu continuo comentando de tempo em tempo. Se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito. Saem vídeos todos os dias, às vezes mais de um. E teremos lives também toda semana aqui no canal, como estamos tendo. Então, se inscreve, deixa o like, comenta. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! E a gente se vê em todos os próximos vídeos.